Jornal da Onda Cada vez mais os piuienses têm aderido ao ciclismo. Essa prática tem proporcionado saúde, bem-estar e, claro, novas amizades. Assim, surgiu a ideia de se criar uma associação, a UCP, União Ciclística de Piuí. O Jornal da Onda conversou com o ciclista Marcelo Borges de Pádua, que é o presidente da associação. O objetivo principal da associação é reunir os ciclistas de diversos grupos que existem na cidade. Além de ciclistas também que não fazem parte de nenhum grupo, pedalam sozinhos e a gente pretende reunir esses ciclistas em um local só, que é a associação. De acordo com o Marcelo, em Piuí, há cerca de 150 pessoas que praticam essa atividade regularmente. A UCP já conta com 76 associados. Para se associar é muito simples. Nesse momento, nós não estamos cobrando nenhum tipo de anuidade e nem de mensalidade. Nós estamos enviando para o interessado um formulário que ele vai preencher com os dados pessoais e, após a avaliação desse formulário pela diretoria, é feita a aprovação do sócio. Após a aprovação, a gente vai entregar para esse sócio uma carteira de identificação para que ele possa usar em empresas parceiras que a gente está fechando para conseguir vantagens e benefícios para os nossos sócios, além também de participar de eventos da própria associação. Em Piuí, é comum encontrar amigos, casais e colegas de trabalho pedalando. Segundo o Marcelo, praticar ciclismo é ter uma melhor qualidade de vida física e mental. Sim, a associação tem como objetivo principal unir os ciclistas, mas atrás disso vem uma série de outras coisas, principalmente relacionada à saúde. Hoje é comprovado que o ciclismo, seja ele no mountain bike ou na speed, é uma das atividades mais saudáveis que existem. É uma atividade prazerosa, que ela faz bem para a mente, porque a pessoa tem uma interação com outras que praticam o mesmo esporte, ela faz bem para o corpo, porque é uma atividade que dá muita endorfina, muito prazer e também ela é muito prazerosa no sentido mental, porque a pessoa se desliga das suas atividades do dia a dia e tem a oportunidade de ir em atividades, em locais muito bonitos. Aqui em Piuí, a nossa região, ela é muito abençoada, com uma natureza muito bela. Então, principalmente pra quem anda de mountain bike, a gente consegue se desligar muito das nossas atividades do dia a dia. Então tem essa vantagem pra saúde de quem pratica essa atividade. Para o presidente, um dos braços da UCP será promover eventos, tanto local como outros que envolvem participantes de todo o Brasil. Com a União Ciclística, a gente pretende fazer eventos. E esses eventos, com a associação devidamente constituída, como ela está hoje, ela proporciona facilidades nesse sentido, porque a gente consegue um maior número de pessoas, a gente tem CNPJ constituída, onde a gente consegue doações de empresas que tenham interesse de ajudar essa associação. E também, num curto prazo, a gente tem feito passeios dentro da própria cidade. Mas a nossa intenção, a médio e longo prazo, é também proporcionar eventos maiores, que a gente consiga trazer ciclistas de várias regiões do país, como já aconteceu no passado. Para se associar e obter mais informações, os telefones de contato são 988221118 ou 999273868 Jornal da Onda 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 Jornal da Onda